Por mais, assim, até mesmo tem um juiz naturalista, não sei se você conhece, Jonas, ele nem é uncap, ele nem é uncap, é o John Finis, ele inclusive até indicou um ministro lá do Trump, quer dizer, um ministro do Trump fez doutorado com ele, com o John Finis, tem um PHD e ele é conservador, ele é meio assim, republicano, conservador, ele não é uncap, tá? Mas ele fala uma coisa bem interessante sobre o direito natural, ele tem uma frase muito interessante, há uma situação que eu gosto muito dele, que eu acho bem interessante, que eu curto muito dele, que é sobre o direito natural. E fala assim, o direito natural, mesmo que ele seja esquecido por todos, ou não praticado por todos, ainda assim ele existe, ele... São como princípios matemáticos, os princípios do direito natural, eles existem, ainda que a maior parte, ou todos esqueçam, a população toda esqueça, ou que a população toda não use, eles ainda existem, eles ainda são válidos, assim como os princípios matemáticos. Então, suponhamos, se toda a população hoje, se houvesse um meteoro hoje e todo mundo morreu, só tem, sei lá, um grupo lá de... fazendo uga-uga, né? Falando bem primitivo mesmo, falando uga-uga-uga, não serve nada de matemática. Ainda assim, os princípios da matemática, eles são válidos, sabe? Porque eles não dependem de sujeito algum, eles não são subjetivos, né? Eles não dependem do grupo lá fazendo uga-uga, que, sabe, não entende nada daqui, os que, sabe, ou... Independe, sabe? Por isso é objetivo, princípios matemáticos são objetivos. Eles não dependem de ninguém, de nenhum ser humano, eles não são subjetivos. Eles não dependem da autoridade de fulano, de cicrano. Fulaninho, ciclaninho, ciclaninho, eles podem nem existir. Mas os princípios do direito natural ou os princípios matemáticos, eles vão existir. Óbvio, óbvio, eu tenho aqui muitas dúvidas sobre... Eu não tô falando que, ah, eu sei de tudo. Não, tem muitas dúvidas. Mas até mesmo sobre matemática, tem um monte aí de matemática quebrando a cabeça pra tentar solucionar certas equações. Tem até prêmio aí, cara. Não sei quantos milhões para solucionar certas equações. Tem aí, cara, até hoje, cara, sabe? Milhões. Se você conseguir solucionar uma certa equação, você vai ganhar aí um prêmio muito alto, sabe? Tem uns paradoxos na matemática, algumas equações, caramba, sabe? Não fecha, a conta não fecha. Mas a matemática não é inválida por causa disso, né? Por causa dessas dúvidas, dessas hesitações, dessas ausências de elucidação, o Hoffman também falava. Não é porque há muito debate na física. Não é porque há muito debate entre matemáticos. Não é por causa disso que, sabe? Essas ciências, tudo, sabe? Não tem nada de objetivo. Não tem nada. É tudo subjetivo. Porque tem controvérsia. Porque tem debate. Porque tem polêmica. Não. Não, sabe? Então, a gente tem que ver, sabe? Certos aspectos. Não é assim, sabe? É uma coisa assim. Tem um lado... A gente pode falar que tem aspectos objetivos. Por mais que ainda haja muita discussão, sabe? Haja muita dúvida e polêmica ainda, né? E eu não tenho solução para todas as coisas, né? Tem gente que gosta de falar assim. Ah, se existem princípios objetivos de ética, se existe ética objetiva e tal, então me fala aí. Prova tudo aí. Prova tudo. Sabe? Não, eu não consigo provar tudo. Assim como um matemático não consegue solucionar tudo também. Não consegue. Tem aí coisa que não dá para solucionar ainda. Sabe? E talvez fique por muito tempo sem ser solucionada, mas aí vai jogar tudo no lixo. Vai falar que não tem nada de objetivo na matemática. Não tem nada de objetivo na lógica. Porque ainda há muita controvérsia. Sabe? É... Aí que é complicado. Mas eu entendo, cara, assim, que tem muita coisa nebulosa sim, tá? E infelizmente, provisoriamente, e talvez por muito tempo, a gente vai ter que apelar para um bom senso. que vai ter um aspecto intersubjetivo, não vai ser subjetivo, vai ter um aspecto inter... Assim, é... Você vai ter que conseguir, né, se comunicar com outros sujeitos, você vai até conseguir ter, sei lá, entrar num bom senso aí, mas vai ter uma dose considerável, né, de subjetividade, né? Aí você vai ter que apelar para o... Direito... Direito... Assim... Juizprudências, né? Juizprudências no direito, né? Como que tem a tradição disso aí e tal. Se bem que, de certo modo, existe uma falácia de você falar assim, ah, sempre foi assim, então esse é o certo. Isso é a falácia. Mas, infelizmente, a gente vai ter que apelar, né, para essa visão um pouco conservadora, digamos assim, né? Ó, a juizprudência é essa. Essa é a tradição, tá? Assim que são os casos, são... Em algum grau, a gente ainda vai ter que apelar, infelizmente, para a tradição, né? E... É uma coisa frustrante, né? Talvez por muito tempo, muitos aspectos ainda vão... Ficar assim, né? Nebulosos. Mas, enfim... Isso não muda o fato de haver assim ainda aspectos que são objetivos, né? Por mais que não haja num todo ainda... Não haja... Não tenha sido tudo elucidado.